Olá a todos, sejam bem-vindos a esta entrevista. Comigo tenho o Red Eagle. Red Eagle, boa tarde. Boa tarde, vá a Benfica. Vamos então começar com esta entrevista. A primeira pergunta que te faço é quando e como te tornaste fã de wrestling? É pá, já desde pequenino que sou fã de wrestling. Lembras-te dos desenhos animados do Lukogen? Lembras-te do nome? Também não te lembras? Não lembro do nome, mas lembro-me dos desenhos animados. Prontos, eu ficava só até ao fim daquilo, só para ver o fim. Lá os lutadores, pá, à porrada e tudo. Desde daí comecei a tornar fã de wrestling. Depois, pá, nunca parei. Comecei a colecionar cromos, a colecionar cadernetas. E pá, o meu irmão também já havia. Jogava videojogos do wrestling, pá. Fui começando a gostar. Depois também andava naquele canal alemão, que eu já não me lembro do nome. Então, foi assim que comecei a ver o wrestling e a gostar do wrestling. Basicamente foi isso. O que te atrai nesta modalidade? É pá, atrai-me poder entreter as pessoas. Poder dar um dia melhor às pessoas que estão aqui, que pagaram, para ver um espetáculo. É isso que me atrai aqui na modalidade. E a competição. A competição também que existe entre os atletas, também me atrai muito nesta modalidade. E o que é que achas que faz as pessoas gostarem de wrestling? O que eu acho que faz as pessoas gostarem de wrestling é o facto de elas poderem interagir connosco. De se meterem connosco, de mandarem vir com o mauzão, mandarem vir com o bonzinho, puxar para o bonzinho e mandarem para o mauzão. Por aí. Interagirem connosco, terem os lutadores favoritos e fazerem parte do espetáculo, porque as pessoas aqui realmente fazem parte do espetáculo. Muito bem. Qual é o teu maior ídolo no Pro Wrestling? Ou ídolos? Isso é uma pergunta difícil. Dizes bem, ídolos. O meu maior ídolo, a pessoa que eu mais admiro a níveis técnicos de combate, de tudo isso, era o Chris Benoit. Era o Chris Benoit. Infelizmente, tu sabes o que é que lhe aconteceu e o que é que ele fez. Prontos. Mas, em termos de ringue, é à parte. E era esse o meu lutador preferido. Fora isso, tenho vários lutadores preferidos. Ultimate Dragon, Ultimate Dragon, Super Dragon, tenho vários, tenho Chris Jericho, Sam Punk, Randy Orton, tenho vários Tiger Mask, mas o Ultimate Dragon, definitivamente, é uma referência para mim e o Tiger Mask. Muito bem. Vamos começar a falar na tua carreira? Carreira? Carreira, já, dizes bem. Enfim, no teu percurso nesta modalidade, quando começaste a treinar o Wrestling? Eu comecei a treinar o Wrestling, se não me engano, por volta de 2006, na NWR. Na NWR, cujo o treinador principal era o Ravel. O Ravel era o treinador principal. Depois, aquilo me mudou para a AWL, porque já não me lembro bem como é que aquilo era gerido. E depois apareceu uma escola, uma coisa na internet, a falar sobre uma escola da APW, uma escola que havia na altura, e eu decidi ir lá, inscrevi-me e comecei a treinar. Basicamente, foi assim que comecei a carreira, ou a treinar, como queiras chamar-lhe. E quanto foi a tua estreia num espetáculo? A minha estreia num espetáculo foi na Arena do Montijo, contra um rapaz chamado Arnaldo, não, não era o Terminador Implacável, mas era o Jimmy Best. Era o Jimmy Best, e foi a minha estreia, fui lá levar a pancadinha, em 2006, foi para volta de 2006 também, no fim, se não me engano, não me lembro muito bem. Muito bem. O que é preciso para ser lutador? O que é preciso para ser lutador? Primeiro, muito sacrifício. Primeiro, muitas horas de ginásio, muitas horas de ringue, muitas horas de tudo. Não é fácil ser lutador, se que és lutador, tens que ter muita paciência para ser lutador, tens que ir com muita calma, ouvir os mais velhos, que é o mais importante, ouvir sempre os lutadores mais velhos, e treinar muitas horas, muitas horas mesmo. E não é fácil, não é qualquer um que pode chegar ali, cair e levantar-se a seguir. E é importante saber que para ser lutador não se pode ter 50 quilos, nem um metro e meio. É preciso ter algum peso, agora estou-te a falar um bocado mais na realidade, um promotor nunca vai apostar, falo também no meu caso, um promotor nunca vai apostar numa pessoa que não tem alguma imagem para ser vendida, por exemplo, o que interessa é que vendem bilhetes. E uma pessoa de 50 quilos, por muito esforçado, ou uma pessoa mais leve, uma pessoa que não tem imagem, sei lá, qualquer coisa, por muito esforçado que seja no ringue, isso não o vai levar a grande lado. Hoje em dia o wrestling, dito por uma estrela que já teve no WWE, que é o Cafu, foi jogador na ECW, quando eu enviai a ECW, se não me engano, tive a oportunidade de treinar com ele numa turnê que a PW fez, durante 2006 no Norte, se não me engano, 2006-2007. E aquilo que ele me disse foi que hoje em dia a imagem vale mais do que o talento de uma pessoa no ringue. Eu, pessoalmente, também não gosto muito disso, mas é a verdade. Estou-te a falar numa vertente mais à parte, mais pessoal, de como é que o wrestling funciona em si. É preciso ter uma imagem, é preciso saber entreter o público, é preciso saber fazer isso tudo. Se tu não tivesse uma imagem que se possa ser vendida, muito provavelmente vais alguma vez conseguir saltador, por isso muitas horas de ginásio, muitas horas de ringue, e se quiserem saltadores, venham aos centros de treino e treinem com as pessoas. E hoje são os mais velhos. Isso é o mais importante para ser saltador. E como é a alimentação do saltador, os sacrifícios que são precisos fazer para estar em forma? É uma boa pergunta. A primeira coisa que tens de fazer é esquece os doces. Se gostas de doces e queres ser saltador, esquece. Por mais, o que é que eu te posso dizer? Doce podes comer para aí uma vez por semana, ou então uma vez por mês. Eu já nem ligo muito a doce, já pontejo uma noção e por acaso estava bastante doce. É importante ter uma alimentação mais ao nível de carnes brancas, carnes de frango, carnes de peru, tudo o que seja carnes brancas, muitos hidratos de carbono, que é para ganhar força também, para poder trabalhar isso. Há muito por aí, muitas verduras, há níveis de muita fruta, tudo o que é isso. É um sacrifício importante para quem é que é saltador, é a alimentação. É uma das coisas importantes para ganhar uma imagem. Porque, pá, quando digo uma guicelas e um gajo de 50kg e um gajo, pá, aí com 90kg, com uma barriga assim, por muito que queira, não dá. Já pesa. O meu bolso maoni. É pá, o bolso maoni é um gajo gordo que faz coisas fora de normais. Por isso, se calhar, o bolso maoni é capaz de conseguir. Muito bem. E o que a tua família diz de andares nesta modalidade? É pá, uma boa pergunta. A minha família teve que, quase que foi obrigada a aceitar, porque, pá, porque é aquilo que eu gosto de fazer. É aquilo que eu gosto de fazer. O meu pai gosta. A minha mãe já é assim, um bocadinho mais, vê lá, não te aleis, pá, não te mates, cuidado com os saltos que tu dás, e está sempre a tentar com que não vá, e essa coisa assim, mas já se habituar à ideia. Mas o meu pai apoia bastante. O meu pai apoia bastante. Como tu podes ver, ele está sempre aí nos eventos a ajudar e tudo isso. Muito bem. Subo, porque leio coisas na internet, tu tinhas um ringue no quintal, não sei se ainda tens. Por acaso, o ringue que estava no meu quintal, hoje em dia, faz parte de uma das escolas, do Centro de Treinos. Pode ir a www.treinarrestling.com e ver lá esse ringue. Basicamente, esse ringue foi, como é que eu vou te explicar isto? É um bocado estranho. Basicamente, tu pedes uma bicicleta ao teu pai, se calhar o teu pai compra-te. Tu pedes uma piscina para teres no quintal, se calhar o teu pai compra-te. Ou um trampolim, não sei. Eu pedi um ringue e o meu pai fez-me um ringue. E olha que o trabalho do meu pai não tem nada a ver com isso. O meu pai é na lista de produtos químicos. E aquele ringue, basicamente, foi feito por olho. Eu tirei fotografias ao ringue da APW e assim nasceu aquele ringue no meu quintal. E nasceu aquele ringue e também nasceu muita gente que treinou lá no ringue. É verdade. Tens o caso do Fantástico, levou lá muita porrada no ringue. E durante este teu percurso, já tiveste alguma lesão grave? Não posso dizer que tenho tido sorte e não tenho tido nenhuma lesão grave. Aquilo que eu tenho de bom é que eu preocupo-me em aprender bem as coisas. As bases das coisas. Como é que se deve fazer as coisas. É pá, a única lesão que tive, se calhar, não grave, mas lesão de crescimento, foi mesmo, um fator de crescimento, foi mesmo nos joelhos. Que é a cartilagem dos joelhos, mas passou com o tempo. Não tenho tido mesmo nenhuma lesão. Que golpes costumas aplicar nos teus combates? É pá, eu aplico bastante o Flying Neck Breaker, que é uma das minhas trade marcos. É aquele assim, kick no peito e depois o Flying Neck Breaker e graças, cenas assim. Depois eu posso mostrar mais à frente, fiquem atentos que eu posso mostrar esses movimentos. O Springboard Stunner, também aplico bastante. O 619, toda a gente pede. Não há volta a dar, mesmo que eu não queira, tenho de o fazer, porque toda a gente grita 619. Vários. Missile Drop Kick, por aí. Por aí. Muito bem. Dos golpes que executas, penso que esta foi uma pergunta de um dos nossos leitores. Um abraço para ele. Dos golpes que executas, qual julgas ser o mais complicado de fazer? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que o mais complicado é mesmo o Dragon Stunner. O Dragon Stunner é mesmo o mais complicado. Que é aquele Springboard e depois uma camalhota e cai em cima do outro gajo. É um bocado mais complicado. Esta também penso que é uma pergunta de um leitor. Penso que até foi do Portal da Luta Livre. Um abraço para o Portal da Luta Livre, não é? Estou com vocês. E com o wrestling. Isto é do Brasil, não é? Exatamente. E um abraço para os lutadores do Brasil também. Eles perguntam, ele pergunta, qual o spot na tua carreira que ficou na lembrança de melhor? Ele dá o exemplo de um momento, um golpe, uma queda de algum lugar muito alto, sincronia de movimento contra o lutador. Qual o spot? Isto é uma pergunta difícil, porque parece que não todos os combates ficam na nossa carreira. A gente aprende sempre com isso. Qualquer spot de um combate, ou qualquer queda alta, qualquer coisa, nós estamos sempre a aprender com isso. Isto é um negócio em que nós estamos sempre a aprender. Mas, sem dúvida, o combate contra o Casanova, os combates que tenho tido contra o Casanova, têm sido grandes combates e respeito-o muito como lutador e não vou deixar de andar atrás do título dele. Isso podem ter a certeza. Mas, sem dúvida, foi um dos maiores momentos, foi esses combates. Os combates com ele. No geral, do combate. Muito bem. Não posso definir um spot ou um segmento. Então, foi o Juan Casanova o principal lutador que já enfrentaste, tu agora? Foi o principal lutador. Foi a primeira vez que eu lutei para a televisão, nas Regiões TV e na Benfica TV. Um abraço para o pessoal da Benfica TV, Benfica. É pá, lutei a primeira vez por um título. Tive muito azar, acredito. Apesar de ter ganhado o combate, levei com um título na cabeça. Foi um bocado desagradável. Mas, tive muito azar, senão tinha levado o título da APW para casa.